Fala lá, pai! Aqui é Pedro Nascimento, no Dom Miguel, fazendo sucessão aqui na Suíça, nessa casa de show que rola na Boemia de Zurique. Pedro, feliz ano novo! Feliz ano novo, Rio! É 1º de janeiro de 2018. Olha nós aqui mais uma vez pela Brasil Flash TV, a melhor TV web internacional do mundo e o melhor apresentador, o River, Brasil Flash TV. Esse é o melhor apresentador da web, gente. Gente, um dia eu vou entrevistar esse cara aqui, ele tá me devendo. River, boa noite, bom dia, né? Bom dia. Estou muito feliz por você estar aqui de novo, por estar nos apoiando, apoiando o nosso trabalho, apoiando o nosso projeto. Tipo, agora a gente tá com um projeto novo, a gente veio aqui pra Europa com um contrato pra cantar aqui no Dom Miguel. E aí, como você tá vendo, a casa sempre tá cheia. E graças a Deus, ele tá só aumentando o nosso sucesso. E a gente tá com um projeto novo agora pra 2018. Estamos retornando ao Brasil, passar 4 meses no Brasil. E a gente vai revirar aquele Brasil com um novo projeto. Aguardo o novo Pedro Nascimento aí, pela Brasil Flash TV também. Que tem nos apoiado muito. E 2018 é um ano novo pra gente. Felicidade, feliz 2018 e sucesso, porque você é o cara. Estouradão! É nóis, River! Tamo junto! Pedro Nascimento World Ride pra vocês na Brasil Flash TV. Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto